Olá a todos, estamos iniciando o módulo de estratégia. Mas antes de começar o módulo propriamente dito, eu preciso te apresentar esta planilha. Neste módulo, você vai colocar em prática o que você aprendeu do Paracetio e indicadores. O módulo de probabilidade, você já está colocando em prática as catalogações e inclusive está usando indicadores para te auxiliar na tomada de decisão. No módulo de estratégia, você vai utilizar Paracetio e indicadores, vai fazer mix dessas técnicas para poder aumentar a sua assertividade a nível de trader de elite. Esta planilha aqui, ela vai te ajudar no gerenciamento e proteção da sua banca. Então o nome da planilha é Gerenciando e Protegendo a Banca. Ela funciona da seguinte maneira. Aqui está a sua banca, vamos supor que você tenha uma banca de mil reais. Aqui você tem os top lois da sua banca. Importante, diferente de Forex e Bolsa de Valores, onde você pode botar o stop lois na operação, nas opções binárias não é possível. Ou você permanece na operação ou você desiste da operação com uma perda menor. Você não tem stop lois na operação, mas você tem stop lois em relação à sua banca. E a planilha define o stop lois para você. Vamos supor que você quer colocar 3% de perda no máximo da sua banca no dia que você está operando. Então 3% de uma banca de mil reais é 30 reais. Você está disposto a perder 30 reais no dia da operação. Ok? Payout. O payout você vai ver dentro da IKEA. Payout nesse momento está 91%. Então você vem e coloca aqui o payout 91% na paridade, qual paridade que era? Euro, USD neste momento. Beleza. Entrada. Ah, você vai dar uma entrada de 10 reais. Ou seja, você vai ter 3 oportunidades de entrada. Caso perca 3 seguidas, você dá o stop lois. Mas o seu objetivo é dar uma entrada de 10 reais. Então você dando uma entrada de 10 reais, você levando a vitória, que provavelmente com as técnicas que iremos te apresentar, você vai levar a vitória. Você levando a vitória, você vai ter um lucro de 9 reais e 10 centavos. O que você faz para proteger a sua banca? Você faz uma próxima entrada, mas essa entrada vai ser com o lucro. Você não vai mais operar com o dinheiro da sua banca. Você vai operar com o lucro. Então, 9 reais e 10 centavos, você faz uma nova entrada. Um compa e alto de 91%, você ganha 8 reais e 28 centavos. Você soma 8 reais e 28 centavos com 9 reais e 10 centavos e vai operar com 17 reais e 38 centavos. Você dá uma terceira entrada. Então, primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. O seu ganho nessa terceira entrada é 15 reais e 82 centavos. No total, você sai com um lucro de 33 reais e 20 centavos, que é a soma da sua entrada com o seu ganho. E você tem um lucro de 33 reais e 20 centavos. Então, você pode vir aqui e anotar no dia que você estiver operando. Hoje, por exemplo, é dia primeiro. Então, você anotaria aqui o seu lucro deste dia. Tá ok? Ah, você quer continuar operando? Sem problema nenhum. Você vai novamente dar a entrada de 10 reais e fazer tudo que a gente acabou de te mostrar aqui agora. Esta forma de operação, você sempre vai ter que ter muita concentração na sua primeira entrada. Em todas as entradas, você vai dar uma entrada certeira. Mas, na sua primeira entrada, você vai ter que ter muita, muita concentração. Que é na primeira entrada que você está colocando em risco a sua banca. Depois, você trabalha com o lucro. Mas, lógico, se você quer sair com o lucro, você tem que ter muita atenção nesta entrada e nesta entrada. Nós criamos também, para caso você não esteja muito assertivo ainda, para dar 13 entradas seguidas com vitórias, você vai ter a oportunidade de trabalhar em cima do lucro com um martingueio. Então, criamos este espaço aqui, esta planilha aqui, para poder te auxiliar também a você fazer as suas operações com base no lucro. Então, você deu a sua entrada assertiva e ganhou 9 reais e 10 centavos. Então, você vai dar uma próxima entrada de 2 reais e 28 centavos. Levando de primeira, você vai ter o lucro de 2 reais e 7 centavos. Caso você perca, você vai fazer um martingueio e você vai entrar com 4 reais e 55 centavos. Levando a vitória, você ganha 4 reais e 14 centavos. Então, você recupera a sua perda e sai com um lucro de 12 reais e 28 centavos. E, caso você perca na entrada e no martingueio, o seu investimento foi de 6 reais e 83 centavos. Só que o seu lucro aqui é 9 reais e 10 centavos. Você ainda sai com uma sobra de 2 reais e 28 centavos. Você sai no lucro mesmo com perda. Então, você pode fazer uma nova entrada de 10 reais, ganhar o lucro novamente e voltar a operar aqui. E você tem que, em duas oportunidades, acertar uma para sair com a lucratividade. E, fez o término da operação do dia, você anota aqui embaixo. Vai ter exatamente 31 dias aqui para você vir anotando. Então, o que importa? Ah, você começou a operar no dia 10. Beleza, você começa a anotar a partir do dia 10. Fecha o mês e os cálculos do mês devem ser feitos para ver se você saiu com vitória dentro do mercado ou com derrota. Basta somar aqui, ok? Então, esta planilha vem para te auxiliar no gerenciamento e proteção da sua banca. Te dando a oportunidade de você operar com base no seu lucro. Então, qual é a entrada que você tem que dar, que você não pode perder de maneira nenhuma? É a primeira entrada. E as próximas entradas, você, caso perca, você não está perdendo da sua banca. Você está perdendo do lucro que você adquiriu no mercado. E esta planilha aqui, caso você ainda não esteja assertivo para dar três entradas seguidas com vitória, você pode dar entrada com o martigui e ainda que perca, você sai no lucro. Ok? Beleza? Com esta planilha, a gente vai poder trabalhar agora um módulo de estratégia. Sempre com o objetivo de sair com lucratividade no mercado. E aprendendo técnicas que vão te dar aquela entrada sniper, aquela entrada de trader de elite, aquela entrada certeira. Então, próxima aula, a gente começa a meter a mão na massa. Veja na próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri